Um mercado que oferece de tudo para os cuidados com os bichinhos de estimação. E quando falo tudo, não é exagero. Tem até pasta de dente para evitar tártaros e cáries. E bombom à base de aveia e soja para mimar o seu pet. E por aí vai. Encontramos roupinhas, coleiras, caminhas, brinquedos, shampoo, rações, petiscos. É quase como ter uma criança em casa. E para a Ilda, é exatamente assim. A Lola é a filhinha caçula da família. Eu tenho três filhos homens, né? E aí eu brinco com os meninos. Eu falo assim, olha, vocês têm que cuidar da irmãzinha de vocês. O Brasil ocupa a terceira posição no ranking mundial de países com os maiores mercados para produtos pet. Perde para os Estados Unidos e a China. Também ocupa o terceiro lugar com a maior população total de animais de estimação. E ao longo da pandemia, esse mercado viu um crescimento surpreendente. Se a gente considerar no volume de crescimento no Brasil como um todo, o mercado superou os 40 milhões. Isso significa, assim, no crescimento bruto, em torno de 13%, quase 13,5%. O veterinário também comemora o aumento dos cuidados com a saúde dos animais de estimação. Uma vez que os donos ficaram mais tempo em casa e passaram a dar mais atenção aos amigos de quatro patas. Pequenos problemas que se... Algumas patologias que precisavam ser olhadas com mais rapidez realmente foram olhadas. Então você impediu alguns agravamentos, alguns problemas de saúde. Então para esse lado foi muito, muito importante. A adoção e a compra de filhotes também estiveram em alta. As pessoas precisavam de carinho, estavam sozinhas, isoladas em casa. Pessoas sozinhas buscavam alento nos animais. Pais com seus filhos buscando atender e ocupar esse espaço com os filhos em casa. Foram adotar, foram comprar os animais para que a gente tivesse mais carinho durante esse processo de isolamento. Tudo o que se relaciona ao mercado pet observou resultados positivos. A Priscila que o diga. Ela é dona de um hotel e creche para cachorros e viu o público de clientes crescer bastante na pandemia. Hoje ela tem 30 clientes fixos que estão por aqui toda semana. Além de outros que se hospedam por aqui quando os donos viajam. Tem cuidadores, brincadeiras e até piscina. E quando o assunto é segurança, é tudo monitorado por câmeras. Tudo começou com o Koda, que é esse bonitão aqui da raça show show. Ele é da Priscila. A Priscila foi cliente muito tempo aqui no hotel creche. E durante a pandemia ela passou a ser a proprietária. Né, Priscila? Agora, ao contrário do que muita gente imagina, quando a pandemia começou, muita gente ficou em casa trabalhando, fazendo home office. E o movimento aqui teria diminuído um pouco. Só que depois houve uma retomada. Como é que foi essa dinâmica aí? Então, na verdade, depois de um tempo, como flexibilizaram as regras todas do Covid, o pessoal adquiriu muitos cãezinhos durante a pandemia para fazer companhia em home office, para não se sentir tão só. E quando voltou tudo, o pessoal teve que voltar ao serviço e tiveram que deixar o cachorrinho em algum lugar. Então, a gente conseguiu aumentar bastante o público desde então. e só vem crescendo. Quem também sai ganhando com isso tudo, é claro, são eles, os pets. Cada vez mais cercados de cuidados, carinho e diversão.